Bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo aqui a nossa palestra sobre os conselhos municipais. Meu nome é Gilberto Bujac, eu sou o controlador geral do município de Porto Alegre. Isso é uma parceria junto com o Ministério Público que a gente está tendo aqui. E o que a gente quer através desse vídeo, dessa aula, apresentar as principais formas de prestação de contas que são feitas na Secretaria Municipal de Educação. Agradeço a oportunidade e tenha uma boa aula. Muito obrigado. Olá, eu sou Patrícia Citone, servidora da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E sou lotada na Secretaria Municipal de Educação, onde coordeno, no momento, a unidade de monitoramento de parcerias e escolas. Essa unidade foi constituída para acompanhar toda a prestação de contas dos conselhos escolares das 99 escolas do município de Porto Alegre, como também as prestações de contas das entidades do terceiro setor, que firmaram termos de parcerias com a ESMED. Ao todo, passam pelo nosso setor para avaliar, para analisar as prestações de contas, um montante de R$ 146 milhões ao ano, sendo para as entidades parceiras R$ 135 milhões ao ano, para os conselhos escolares o repasse municipal em torno de R$ 8 milhões ao ano e o repasse do recurso federal, que gira em torno de R$ 2,6 milhões ao ano. Então, como hoje o foco é discutir a questão da prestação de contas no conselho escolar, então vou falar um pouquinho sobre como funciona na ESMED o acompanhamento do planejamento, a execução e prestação de contas dos valores repassados aos conselhos escolares. Então, como funciona, como é o procedimento nessa unidade? Nós temos 12 assessores que acompanham os conselhos escolares e fazem atendimento individual a cada escola. Então, nós temos um cronograma, que eu vou mostrar a seguir, onde consta todo o prazo de entrega do planejamento e da prestação de contas das escolas. Então, esse planejamento é efetuado na escola através do sistema de informações educacionais e encaminhado ao setor, à unidade de monitoramento. Nessa unidade, nós fizemos reuniões quinzenais, em média quinzenais, para justamente padronizar os nossos procedimentos, padronizar as informações que serão repassadas aos conselhos escolares, tanto na orientação quanto ao planejamento, quanto com relação às prestações de contas. Nós também atuamos junto aos demais setores da ESMED, como nutrição, gestão de obras, porque o planejamento, ele tem que ser aprovado, não só pela unidade de monitoramento, pela questão financeira, mas também, por exemplo, quando a escola planeja a execução de uma obra, ou quando planeja a aquisição de um equipamento para o refeitório, esses setores, obras e nutrição, precisam emitir seus pareceres para verificar se realmente aquele equipamento está contento do que a nutrição orienta e a gestão de obras para emitir seu parecer técnico sobre o orçamento apresentado pelo conselho escolar. Então, o que norteia o nosso trabalho na unidade de monitoramento é a Instrução Normativa 1 de 2015. Ela foi elaborada pela CGM, nossa Controladoria Geral do Município, em parceria com a ESMED, com base tanto nos dispositivos legais, lei orgânica no município, a lei complementar 292 de 93, que trata, que dispõe sobre as eleições dos conselhos escolares, os decretos municipais 11.600 e 11.952, que dispõe sobre prestação de contas no município de Porto Alegre, e a lei 866 de 93, que trata, então, das contratações dos órgãos públicos. Então, essa normativa também tem como base todo o manual que fizemos, que a unidade de monitoramento utilizava até 2015, com base em todos os relatórios anuais da auditoria. Então, a auditoria da Controladoria Geral do Município, elabora esses relatórios anuais com base em análises das nossas prestações de contas, dos conselhos escolares, gera relatórios, e com base nesses relatórios e apontamentos, fizemos um manual para prestação de contas para utilização dos conselhos escolares e do nosso, da nossa unidade. Então, hoje, o que norteia o nosso, todo o nosso trabalho no setor, nesta unidade, é a normativa 1 de 2015. Essa normativa está disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre. Então, basta clicar em Secretarias, e ali nós temos a Controladoria Geral do Município com suas normas técnicas, e a nossa, então, é a número 1 de 2015. Então, de acordo com esta normativa, o repasse às escolas, ele é efetuado trimestralmente, de forma igual, em cada parcela, portanto, 25% a cada trimestre do valor do repasse anual é feito, então, aos conselhos escolares. Elas podem, os conselhos escolares podem planejar, então, em duas rubricas, tanto corrente como permanente. No corrente, então, elas planejam, as escolas planejam, serviços pedagógicos, serviços de manutenção, aquisição de materiais de consumo, e no permanente, tanto aquisição de materiais permanentes como serviços permanentes, que seria o quê? Quando a escola planeja a confecção, por exemplo, de um mobiliário, isso se origina um bem permanente, portanto, este bem permanente será inventariado pela nossa equipe de patrimônio, por isso, serviços permanentes. Bom, ainda com relação à instrução normativa, entre outras questões colocadas neste documento, ficou definido, então, que a escola, as escolas podem planejar a cada trimestre o valor de 100 UFMs para pronto pagamento, que é um valor que elas podem retirar, podem sacar no banco para despesas de menor valor ou para despesas emergenciais. Com relação aos orçamentos, a partir de 400 UFMs, ficou definido, então, pela normativa que as escolas devem apresentar três orçamentos. O UFM, só, então, para registrar, é a unidade financeira do município que, neste ano de 2019, está em R$ 4,17. Com relação aos valores para dispensa de licitação, com a alteração da Lei 866 pelo Decreto Federal 9.412 de 2018, os serviços para dispensa de licitação, serviços de engenharia e obras ficaram limitados pelo valor de R$ 33 mil ao ano. Então, até este valor, a escola pode planejar o valor até este limite para obras e serviços de engenharia. Com relação a aquisições e contratação de serviços de terceiros, até R$ 17.600 ao ano. Então, como que se dá, como eu falei anteriormente, a entrega desse cronograma para as escolas? A unidade de monitoramento elabora, então, um cronograma da entrega do planejamento, da entrega da prestação de contas trimestralmente, e envia a cada escola no final de cada ano, para que a escola, então, possa, ao longo do ano, se organizar no seu planejamento com o seu conselho escolar. E onde é feito o planejamento? Hoje, nós utilizamos o sistema de informações educacionais. Esse sistema é um módulo que foi executado pela ProSempa para facilitar a organização, a elaboração do planejamento das escolas. Até então, elas faziam este planejamento em documentos em Excel, encaminhavam para a unidade de monitoramento, onde era analisado pela assessoria. Hoje, então, como funciona? Cada conselho escolar acessa o sistema de informações educacionais com matrícula do diretor e senha e elabora, então, neste sistema, selecionando o ano, a fonte de recurso, o número da escola, porque cada escola no sistema tem o seu número, e seleciona o trimestre e informa quais os itens que ela irá planejar. Faz a descrição. Então, aqui tem dois exemplos. Um que é sobre a execução, o planejamento de material de limpeza e higiene da empresa Clarence. E o outro planejamento, o outro item planejado pela escola é com relação à manutenção de bens móveis, onde a escola descreve qual o tipo de serviço que foi planejado. feita toda a elaboração desse planejamento, discriminando todos os itens a serem executados posteriormente, então, a capa é feita, é elaborada, conforme os dados apresentados. nesse sistema também, nós elaboramos um cadastro de empresas, que é uma compilação de todas as empresas que as escolas utilizam na execução, na aplicação do seu recurso. Nós não podemos, logicamente, indicar empresas, mas podemos facilitar para as escolas, através desse cadastro, dentro desse sistema, com a compilação de empresas que as escolas já utilizam. E, a priori, todas as empresas estão com as documentações em dia, como as declarações de idoneidade, de que não emprega menores e as certidões negativas de débito. Então, a escola busca essa pesquisa de empresas ou selecionando pelo bairro para facilitar a busca nos orçamentos, pelo tipo de serviço, pela área de atuação, ou pelo nome da empresa mesmo. Então, isso tem facilitado muito para os conselhos escolares na hora de elaborar seus planejamentos. Então, resumindo, como funciona? Qual é o caminho do planejamento? Das verbas municipais. Então, o planejamento é elaborado na escola pelo conselho escolar. O assessor na unidade de monitoramento revisa online esse planejamento, estando tudo em conformidade, depois de passar por todos os setores se for necessário. Então, a escola encaminha toda a documentação para ser assinada e assim aprovada. Aí, assim que aprovado, o recurso é depositado na conta corrente do conselho escolar. E somente após, então, o depósito, a escola pode executar as despesas. Então, após a execução das despesas, o conselho escolar encaminha toda a documentação da prestação de contas para a análise da unidade de monitoramento. Então, quais os documentos que compõem a prestação de contas? Após toda a execução, juntando todas as notas, todos os comprovantes de despesas, as escolas encaminham, então, para a unidade de monitoramento alguns documentos para comprovar a aplicação dos recursos. Então, o primeiro documento é o encaminhamento, o parecer do conselho escolar, o memorando de encaminhamento da prestação de contas. Depois, nós temos como todo o sistema, toda a prestação de contas está funcionando online, nós utilizamos para a comprovação das despesas, não carimbos nota a nota, mas geramos um relatório com todas as despesas, com todos os números de notas fiscais e seus valores e, ao final, neste documento, o diretor e presidente, que são os ordenadores de despesas, assinam e carimbam esse documento, confirmando, então, todas as despesas executadas, informando que todas elas estão a contento, também que os materiais foram recebidos. Outro documento, que faz parte da prestação de contas, é o anexo 1, conciliação bancária, o parecer do conselho escolar, onde o conselho escolar assina, dizendo qual o valor que foi executado naquele trimestre. o demonstrativo, então, de receitas e despesas, onde são colocados os valores dos saldos anteriores, os valores repassados naquele trimestre e o valor do rendimento, porque hoje, conforme a orientação da nossa auditoria, todas as escolas têm que ter aplicação financeira. Então, nós temos agora na planilha da prestação de contas um espaço destinado à colocação, registro dos rendimentos financeiros. Então, saldo anterior, rendimentos, as receitas e os valores das despesas, então, são comprovados nesse documento. E, para controle nosso, da nossa unidade, nós elaboramos um documento que é o quadro resumo, que é uma espécie de balancete simples, onde nós colocamos todas as documentações, todos os saldos de todas as verbas que entraram na conta do Conselho Escolar, todos os tipos de verbas, desde o repasse trimestral, verbas extras, verbas adicionais, e colocamos nesse documento para fins de verificação de saldos. Então, com base na conciliação bancária, com base no recurso que entrou no saldo anterior, nós temos, então, o saldo que deve fechar com os extratos que são entregues pelas escolas também. Então, além de toda a documentação já mencionada, os conselhos precisam entregar os extratos bancários completos para fins de verificação dos saldos e todas as notas fiscais, onde nós observamos, entre outras questões, nos DANFs, que são os documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica, observamos a sua autorização de uso emitindo no site do Cefaz a chave de acesso para confirmar se realmente aquela nota tem validade. com relação às notas de serviço, nós temos o cuidado também com relação ao serviço que é executado, as retenções de tributos referentes àqueles serviços e nisso nós temos o apoio da nossa seccional da fazenda que nos dá esse aporte para justamente podermos orientar os conselhos escolares no sentido de que, sendo substitutos tributários, eles têm a obrigatoriedade de retenção de ISS em alguns casos, em alguns serviços. Então, nós temos esse suporte da seccional da fazenda e que nos dá esse amparo nesses serviços que são executados eventualmente nas escolas e que esse conselho tem a obrigatoriedade de retenção do tributo. Bom, além do quadro resumo, a unidade de monitoramento também elaborou um demonstrativo de receita de despesas onde nesse documento são lançadas as despesas do conselho escolar e o que foi planejado. Então, qual a intenção? Nesse documento podemos observar se a escola cumpriu o que foi planejado e se não ultrapassou os 10% previstos porque até 10% de acordo com a normativa da CGM a escola pode fazer alteração a partir disso então deve solicitar autorização para a Secretaria Municipal de Educação para a nossa unidade. Então, após a aprovação então da prestação de contas nós temos um documento que é enviado à escola informando então todos os saldos e dizendo qual o processo administrativo e quem se encontra essa prestação de contas. E onde que é feita essa prestação de contas? Ela é arquivada no sistema eletrônico de informações hoje toda a documentação desde o planejamento até a prestação de contas são lançadas nesse sistema então colocamos o planejamento agora conforme a orientação da auditoria estamos colocando dentro do sistema desde o planejamento até as prestações de contas onde nós temos o memorando de apresentação da prestação de contas os planejamentos as planilhas os demonstrativos de receitas e despesas e isso com relação às verbas municipais com relação aos recursos federais do FNDE que também fazem parte do escopo da nossa unidade as planilhas são elaboradas pelo próprio FNDE as escolas utilizam os modelos do FNDE para fazerem suas prestações de contas na unidade de monitoramento nós utilizamos essas planilhas e colocamos em Excel para facilitar o trabalho das escolas então elas encaminham essas planilhas que depois de análise a aprovação da prestação de contas pelo setor então os saldos dessas prestações de contas são colocadas no sistema de gestão de parcerias que é o SIGPC do FNDE essa documentação também conforme a orientação da auditoria é arquivada no sistema eletrônico de informações no SEI assim como repasse municipal para o recurso federal também a unidade de monitoramento estabeleceu um cronograma de entrega de planejamento e entrega de prestação de contas de modo auxiliar as escolas nessa organização então aqui eu vou mostrar as planilhas os modelos de planilhas do FNDE que são o parecer do conselho escolar onde as escolas colocam qual foi o valor utilizado aplicado com o recurso do FNDE outra planilha também que é modelo do FNDE e que foi elaborada na unidade de monitoramento no Excel é a consolidação de pesquisas de preços nessa planilha a escola deve lançar todos os orçamentos que ela buscou com os três proponentes para todas as despesas que ela vai executar outra planilha demonstrativa de execução da receita da despesa aqui nessa planilha a escola vai lançar toda a execução da sua despesa o saldo anterior de cada rubrica custeio e capital e discriminar o tipo de serviço ou o tipo de mercadoria os valores do pagamento número do cheque também é importante mencionar que todas as despesas com bens permanentes devem ser lançadas numa planilha específica que é de relação de bens permanentes junto com essa planilha a escola envia também um termo de doação dizendo que todos os bens adquiridos com recurso do FNDE são doados à prefeitura municipal de Porto Alegre e serão então inventariadas pela equipe de patrimônio então essas seriam as seriam os procedimentos adotados na unidade de monitoramento para fins de prestação de contas dos conselhos escolares então hoje a unidade tem alguns desafios os mais importantes que primeiro deles a intenção é que assim como ocorre com as entidades do terceiro setor que utilizam plataforma eletrônica o portal da transparência da prefeitura de Porto Alegre que os conselhos escolares também possam utilizar essa plataforma para possibilitar a transparência das suas prestações de contas também porque o sistema eletrônico de informações ele é um sistema interno da prefeitura de Porto Alegre então o nosso desafio hoje é que as prestações de contas dos conselhos escolares estejam numa plataforma de domínio público então é essa intenção e estamos discutindo essa possibilidade junto a nossa CGM outra questão também que faz parte das nossas discussões na unidade é que para além da análise dos documentos a equipe possa se mobilizar para as visitas em loco para realmente verificar lá no local lá na escola toda a execução da aplicação dos recursos então além de observar de analisar os documentos que se possa fazer essa relação entre o que foi planejado e o que foi efetivamente executado essa é uma das nossas um dos nossos objetivos nesta unidade e outra questão que é muito importante que tem a ver justamente com essa questão do controle social lá no conselho escolar é justamente poder através de capacitações e de incentivo aos conselhos escolares que realmente participem efetivamente do planejamento dos seus recursos planejamento e execução dos seus recursos que não seja um conselho escolar apenas que sirva para assinar documentos mas que efetivamente esteja atuando no planejamento discutindo porque só assim realmente se estará exercendo a cidadania e o lugar melhor é a escola para que se possa exercer a cidadania que se possa discutir as questões de orçamento que os alunos familiares a comunidade possa discutir ativamente sobre o bom uso do recurso público sobre a aplicação correta desse recurso então esse é um momento muito rico que a escola tem que oportunizar para toda a comunidade escolar no sentido de que todos discutam e que pensem em formas de do bom uso do recurso público que saibam como gerenciar melhor então o recurso que é nosso que é público e que deve ser bem aproveitado muito obrigada Bom dia sou a Regina diretora da Auditoria Geral do Município de Porto Alegre a Auditoria é uma das divisões da Controladoria nós temos duas divisões a divisão da Auditoria e a divisão da Despesa Pública as principais atribuições da Auditoria são inspeções nas 15 secretarias quatro autarquias duas fundações duas sociedades de economia mista uma empresa e a Câmara Municipal Bom para a gente conseguir dar conta de auditar todos esses todos esses órgãos nós elaboramos um planejamento baseado numa matriz de riscos para que seja possível uma vez por ano fazer auditoria em todas as secretarias empresas e autarquias do município essas auditorias são feitas para que a gente possa elaborar o parecer das contas de governo do prefeito e das contas de gestão dos administradores da administração indireta analisamos também os gastos da educação e da saúde e as prestações de contas de convênios com o Estado agora vamos falar então mais diretamente sim da atuação da auditoria na Secretaria da educação nos conselhos escolares como a auditoria é um órgão pequeno tem que dar conta de todo o município não é possível a gente analisar todas as prestações de contas dos conselhos escolares isso é feito lá pelo setor da Secretaria de Educação a antiga PROED então os conselhos escolares eles apresentam um plano de aplicação de recursos é o PAR chamado PAR trimestralmente para a Secretaria da Educação esse plano ele é aprovado pelo setor competente lá da educação depois é feita a execução desse plano é apresentada a prestação de contas aprovada pela ESMED e daí é feito o arquivamento então a partir daí quando a auditoria faz a auditoria na ESMED ela faz a análise da formalidade por amostragem com base na IN a Instrução Normativa Nº 1 de 2015 que foi elaborada em conjunto pela ESMED e com a CGM uma equipe de normas técnicas da Controladoria Geral do Município e com base no PAR nesse plano de aplicação de recursos elaborado pelos conselhos agora vamos apresentar então as principais falhas que a auditoria encontra quando analisa os conselhos escolares verificamos a execução de despesa em desconformidade com o plano de aplicação verificamos também prestação de contas em atraso muitas vezes tem atraso dos repasses dos recursos orçamentários do município para as entidades então gera um atraso na prestação de contas e normalmente também o atraso do repasse é feito posterior a aprovação da prestação de contas verificamos documentos juntados aos processos de prestação de contas sem autenticação sem o confere com o original e verificamos também falta de anotação no comprovante de despesa de que aquele documento foi usado para aquele conselho escolar verificamos também cópias de documentos ilegíveis verificamos documentos fiscais sem a devida justificativa da compra então cada compra tem que ter sua justificativa porque que precisava ser feita aquela compra ou executado aquele serviço verificamos também documentos fiscais as danfes sem a conferência da sua autenticidade e verificamos documentos relativos à prestação de contas inseridos no sei de forma intempestiva o que que isso significa emissão de certidões negativas por exemplo certidões negativas após a emissão do documento fiscal então não teria valor nenhum mais porque se a certidão fosse positiva não teria mais sentido depois de realizada a compra emitido o documento feito o pagamento não tem sentido fazer o pedido de uma certidão negativa verificamos também documentos fiscais preenchidos de forma incompleta onde não consta o nome da escola não consta o endereço não consta a descrição correta do material adquirido e verificamos também falta de comprovação da visita técnica por parte da fiscalização das obras isso na parte da da ESMED o setor da ESMED deve efetuar a visita técnica nas escolas para verificar se aquele serviço foi realizado a quanto tempo se está sendo se todos os serviços são prestados de acordo com aquilo que está estabelecido no plano de aplicação verificamos também falta de aplicação financeira dos recursos repassados para as escolas numa auditoria realizada em 91 das 96 escolas a gente verificou que não houve aplicação de recursos cada vez que o recurso fica na conta por mais de 30 dias ele deve ser aplicado verificamos também fracionamento de despesa fracionamento nas aquisições de materiais então as escolas elas devem se planejar para que possam fazer a compra do ano inteiro porque serão vários por vários trimestres pode fazer compras e vai ultrapassar o limite da licitação então o ideal que é todas as escolas se planejem para que possamos fazer uma licitação ou um registro de preço para que não haja fracionamento de despesa verificamos também algumas vezes o direcionamento na contratação de serviços principalmente em serviços de transportes sempre é realizado pela mesma empresa então a gente entende assim que deve ser feito vários orçamentos para que não seja contratado sempre o mesmo prestador de serviço a auditoria também realiza visitas em locos por amostragem determinados conselhos que a gente analisou a documentação no processo físico a gente faz a visita em loco para verificar se foram realmente assim as aquisições dos materiais estão na escola então verificamos assim aquisição de 102 uma amostragem que a gente fez 102 cortinas verificamos aquisição de mesas de material de escritório a gente verificou que esses todos os equipamentos e materiais estavam na escola porém a gente verificou que eles não estavam sendo registrados no patrimônio da Secretaria da Educação que é muito importante para esse material não se perder para não acontecer de sumir eles têm que ser registrados também no patrimônio para não se perder verificamos também as questões de obras teve uma construção de uma rampa de recuos de portas e o que a gente verificou essas obras foram feitas porém não tinha sido confirmada essa despesa pela gestão de obras da educação os conselhos escolares não contam com o setor de engenharia então na Secretaria da Educação nós temos um setor de obras que deve acompanhar todas as obras que são realizadas pelos conselhos até por uma questão de responsabilidade técnica verificamos também aquisições do PPCI onde a gente verificou PPCI recuo de porta umas questões assim onde a gente verificou que os serviços foram executados porém teve um serviço que não estava totalmente não estava bem discriminado na nota houve uma troca de gestão na Secretaria e a gente acabou não conseguindo verificar um recuo de uma porta porque trocou a direção a direção não soube mais informar e os auditores não puderam verificar se o serviço foi realizado então aí a importância de ser bem discriminado bem documentado para que todos possam a qualquer momento confirmar se o serviço foi realizado ou não porque afinal o recurso é público tem outras aquisições aqui também aquisições de materiais que o problema sempre nessas aquisições de materiais foi realmente a falta de registro no patrimônio da ESMED então todos os materiais que nós fomos fiscalizar eles se encontravam na escola só faltava o último item do controle digamos assim não tinha sido registrado no patrimônio da ESMED nós contamos também com um engenheiro na auditoria que faz as visitas em loco das obras onde foi verificado assim não temos muitas obras nas escolas temos mais a manutenção então verificamos muitas questões de fiação aparente os fios a ligação dos ars condicionados todos todos com fiações aparentes na escola onde precisa ser melhor colocados verificamos também uma coisa muito importante e perigosa verificamos fiações aparentes em contato com estruturas metálicas encontramos fiações com emendas no pátio da escola onde tinha umidade verificamos muitas rachaduras também acho que era isso mas eu gostaria de falar que esses relatórios todos eles são apresentados formalmente para a secretaria e a secretaria distribui para as escolas para que as escolas possam atuar em cima desses apontamentos da auditoria muito obrigada e aí Obrigado.